Gente, olha só, o DME registrou pela terceira vez só neste ano, estamos no mês de maio, mês de maio, olha o que os vândalos fizeram neste local. Eles furtaram cabos de cobre do departamento ali na Avenida João Pinheiro, na Zona Oeste. O caso mais recente foi registrado na semana passada, foi no trecho ali entre a Avenida Gentil Messias, até a ponte que dá acesso à Avenida Caetano Péterle, sentido centro também. Bom, desta vez, como você vê na imagem, foram furtados aproximadamente 600 metros de cabo de cobre. Neste local aí, a DME está providenciando a instalação de cabos de alumínio. Segundo o DME, o furto de cabos prejudica o correto funcionamento da iluminação pública e a carreta tem prejuízos para a população. Por quê? Além do gasto para manutenção e reposição, a falta de iluminação acaba atrapalhando o fluxo de motoristas. E aí causa insegurança para os pedestres, ali a gente sabe que a João Pinheiro, dependendo do horário, é tenso, é complicado. A João Pinheiro é uma das mais importantes vias de ligação entre a Zona Oeste e a área central da cidade. O fluxo de veículos não para, ali é 24 horas. E a calçada também, ali do lado do Ribeirão, tem a ciclovia, tem a pista de caminhada. A gente lembra daquele caso aí, daquele estuprador, né? Que tentou agarrar uma moça lá, depois ele acabou até matando aquela jovem também, durante o dia. Então a João Pinheiro tem que estar iluminada também à noite. Agora, falta fiscalização. Ah, vai deixar um agente em cada poste da cidade? Não. Mas hoje está todo mundo voltado para o combate à pandemia. Os agentes de trânsito, que não são fiscalizadores desse setor, mas estão também atuando hoje nessa linha de frente, através do decreto, seria um trabalho, nesse caso, para a Guarda Municipal. É um espaço público, e o espaço público, quem toma conta, é a Guarda Municipal. Mas não tem nem como questionar isso agora. Não tem nem como questionar, porque os GMs estão também tirando leite de pedra, estão trabalhando. Essa semana, eu passei ali próximo ao Parque Pinheiros, naquela primeira barreira, e eu vi lá o pessoal trabalhando durante a madrugada. Não é brinquedo, não, gente. Um frio danado. Eles estão ali o tempo todo. Nós temos que parabenizar aqui o trabalho deles. Uma pena que os governantes aqui do nosso município não souberam valorizar a Guarda Municipal do tanto que ela merece ser valorizada. Realizaram pouquíssimos concursos até hoje. Infelizmente, a Guarda Municipal está envelhecendo, até pela falta de novos servidores. Haja vista que temos aí, como disse o Rafael, se não me engano, 17 agentes afastados por estarem no grupo de risco. Imagina só se já com efetivo total, o trabalho deles já é defasado em termos de pessoal. Imagina só agora, neste momento. O prefeito prometeu, falou, falou que faria... Oi, Sérgio, falou que faria concurso, hein? Você falou que na sua gestão, nenhum concurso para a Guarda Municipal iria sair. E, ó, vou falar uma coisa. Eu acreditei, viu? Eu acreditei porque você, aqui nesse estúdio, você afirmou, dentro do seu gabinete, inclusive, uma participação que eu gravei com você aí dentro do seu gabinete também, você afirmou, né? Mas, infelizmente, não vai ser para essa gestão. A Guarda Municipal, ela merece mais respeito, ela merece ser mais valorizada e o pessoal que está aí está tirando leite de pedra. Eles estão tirando leite de pedra nesse momento. Nosso respeito e o nosso muito obrigado ao trabalho que vocês vêm realizando.